O Salmo 47 celebra uma realeza muito superior, com elogios de alegria que ultrapassam todos os cenários deste mundo. Portanto, os louvores que são apresentados são dirigidos ao Deus Todo-Poderoso, rei dos reis, que se assenta no trono, que ultrapassa os limites deste universo. Se as realezas terrenas são tão grandiosas, são tão impressionantes aos olhos do homem, qual imponente e majestoso será certamente o Palácio Celestial? Será possível para o ser humano imaginar tudo o que o rei do universo tem preparado para seus filhos? Ou pense um pouco, como será o manto real e a coroa de Deus? É quase certo que a imaginação está limitada pela condição pecaminosa da humanidade. Assim, não conseguimos ter uma dimensão exata daquilo que Deus representa. O reino de Deus é superior a tudo o que se vê neste mundo, e é superior, inclusive, às imaginações mais distantes da realidade do universo. Levando isso em conta, vale a pena agregar que o Deus dos céus é a fonte dos recursos inesgotáveis à disposição de todo aquele que nele crê e lhe obedece. No Salmo 47, versículo 1, denota-se claramente um chamado para reconhecer o Altíssimo como soberano de todo o universo. Esse ato de abnegação predispõe todos os crentes a depender completamente do Criador e também os dispõe a aceitar a vontade de Deus com júbilo e alegria em sua vida. Em seguida, no verso 2, menciona-se a palavra temível, que na raiz hebraica significa temer. Aqui no texto, significa temor, significa reverência moral, não medo. Bom, isso quer dizer que o Deus do céu não causa medo no ser humano, mas causa reverência, respeito, amor, obediência e moralidade no momento em que a pessoa se encontra face a face com o Senhor. Por outro lado, dos versos 3 ao 7, é ensinado o prazer de anunciar a grandeza e o poder de Deus. O objetivo destes versículos é conhecer todos os povos e nações, esses povos e nações reconhecerem que não há Deus como o Deus do céu, que somente Ele tem o poder de escolher aqueles que devem ser salvos pela sua graça. Ele é o único Deus que deve receber louvor e glória por sua proteção, pelo cuidado que nós recebemos constantemente dEle. Os últimos versículos, os últimos 3 versículos deste precioso louvor recitado do livro de Salmos, dá ao leitor pérola de ensinamentos para a vida. A primeira pérola é para o momento de abundância na vida. Nunca esqueça que Deus ocupa o primeiro lugar acima de todos os sucessos e bens que você possa obter. A segunda pérola é para os momentos que você sofrer de humilhação. Lembre-se que Deus está assentado em seu santo trono e um dia julgará cada um segundo as suas obras. Por isso, não espere a sua vingança, espere a justiça de Deus. A terceira pérola é para que a cada dia você se lembre de que a salvação está disponível para todos. Por isso, não é tarde para compartilhar a mensagem do breve retorno de Jesus e contribuir na obra da salvação. E bom, finalmente a última pérola, a última pérola deste escrito, deste salmo, deve acompanhar você cada dia da sua vida. Lembre-se sempre de que o Deus do céu, aquele que libertou Israel da escravidão, aquele que protegeu Israel em todas as circunstâncias, é o mesmo que acompanha você a cada dia em sua caminhada. Davi louvou a Deus e Deus o abençoou durante toda a sua vida. Seja qual for a sua condição neste momento, louve, cante, medite e clame ao Senhor seu Deus e Ele lhe responderá. Invista tempo em sua relação com Deus e você aprenderá a aceitar a sua vontade, mesmo quando não for aquilo que você espera. abra o seu coração à voz de Deus e confie, não pare. Faça o que os outros não querem fazer, aceitar a Deus como seu Salvador. Amém. Amém. Amém.